Um fungo que já provocou grandes prejuízos no Rio Grande do Sul ameaça se espalhar por outros estados e pode até acabar com a produção brasileira de maçãs. Santa Catarina é responsável por mais da metade da produção nacional e criou uma força-tarefa para combater a doença. A safra foi a melhor dos últimos anos, mas há uma ameaça sobre os palmares de Santa Catarina. O cancro europeu é um fungo que provoca lesões nas plantas e nos frutos. Ele diminui a produtividade e destrói a macieira aos poucos. Você tem um custo alto subindo e uma produção descendo. Então, a partir de um determinado momento, você não terá como continuar na atividade em função das lesões provocadas por esse fungo. Levado pelo vento, o fungo pode chegar a quilômetros de distância. Em todo o estado, mais de 6% das macieiras já foram afetadas. O cancro entrou no Brasil de forma clandestina em mudas trazidas da Europa. Não existe cura para a doença. Os fungicidas disponíveis hoje para o combate ao cancro europeu não resolvem totalmente o problema. É preciso usar também técnicas de manejo, como cortar e queimar os galhos infectados, para evitar a dispersão do fungo. Representantes do setor definiram um plano de combate à doença. Técnicos vão orientar os 3 mil produtores catarinenses sobre como identificar e eliminar as plantas infectadas. Nós não queremos conviver com o cancro aqui. A gente quer erradicar esse problema sanitário aqui do estado para poder dar continuidade e garantir a sobrevivência dos produtores de maçã da Serra Catarinense. É preocupante para os produtores, mas sem riscos para o consumidor. Não é um fungo que vai causar qualquer tipo de contaminação, intoxicação do ser humano que consumir a maçã. O problema é o prejuízo na redução da produtividade, o manejo que se intensifica, o aumento do custo de produção. A gente quer queimar os produtores de maçãs 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 de maçãs. Obrigado.